Opa, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês algumas atualizações aqui no meu quarto gamer, setup, estúdio. E olha, é uma atualização que eu posso dizer o seguinte pra vocês. Com certeza eu tô ficando velho e eu gostei muito disso, porque se fosse há uns tempos atrás, eu nunca queria dar bola pra esse tipo de imóvel, de coisa assim pra comprar, mas eu percebi o quanto é importante pro escritório, quarto, etc. Basicamente, uma das coisas que chegaram aqui pra mim e que já foram montadas, foram os armários, né? Tanto aqui do nosso estúdio, quanto lá do quarto gamer que fica aqui embaixo, né? Sala gamer, acho que é mais fácil de entender assim. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, mas olha só isso daqui, galera. Eu achei muito, muito bonito e combinou bastante com a estética do meu setup. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, meio de longe, né? Porque olha só, meu setup, né? Ele tem essa mesa que é preta, com detalhe madeira, e ali também tem o armário em madeira que ficou numa cor nogal. Eu quis a cor nogal, galera, porque ela dá um destaque, se vocês perceberem, até mesmo os meus pisos aqui lembram madeira. Então se eu pegasse uma coisa mais clara, ele não ia ter muito destaque aqui no meu setup. Então eu achei que foi uma boa escolha, madeira mais escura. E olha, isso aqui são dois móveis, tá? Mas eles são um conjunto, eles estão separados. Se eu quisesse mudar, deixar uma parte aqui, que é essa aqui que tem mais os nichos, né? Pra um lado e esses armários pro outro, eu poderia fazer. Mas eu preferi deixar tudo juntinho assim, pra que eu consiga economizar mais espaço também. E preencheu legal essa parte que tava bem vazia, tem até um colchão aqui que eu uso, né? Mas basicamente ficou do jeito que eu queria, com toda certeza. E uma das coisas assim que vai me ajudar demais, porque como vocês podem perceber, olha só o tanto de bagunça que tá aqui no cantinho. Aqui embaixo, galera, tem uma mesa nova, que eu nem gravar vídeo. E eu não consigo, porque eu não tinha onde colocar, eu não queria deixar tudo no chão. E agora a minha missão nesse vídeo vai ser tirar tudo que tá aqui e colocar dentro dos armários. E assim, eu acho que vai dar até um ar melhor aqui pra mim, porque é desesperador olhar esse cantinho aqui. Eu queria deixar um espaço pra fazer um box review, pra trabalhar de home office, não sei. Então vamos ver se vai dar certo de eu colocar tudo que eu preciso nesse armário aqui. E eu comprei esse armário aqui no site Madeira Madeira. Eles não enviaram, não, eu só comprei mesmo. E eu gostei porque ele vem com chaves pra você fechar, tanto essa parte de baixo, quanto essa parte aqui ao lado. E olha só, galera, é bem espaçoso, né, dá pra colocar bastante coisa aqui também e trancar. Então coisas assim, de repente, mais valor, algo assim dá pra fazer, né, um bom embolado, deixar aqui trancado. E essa outra parte aqui também, cabe bastante coisa, olha só. Então eu consigo guardar muita caixa aqui, que eu considero mais importante, deixar trancado. E óbvio, tem chave aqui no estúdio, vai ter chave também nos armários, tem chave aqui embaixo, tem bastante chave. Mas acho que segurança nunca é demais, vocês vão concordar comigo. Se eu pudesse, eu até colocaria algumas câmeras aqui, futuramente eu vou ver se eu coloco. Mas, meu Deus do céu, eu tô assim, com muita vontade de organizar isso o quanto antes. Porque tá me dando, assim, até coisa ruim de olhar pra esse canto. E eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo também. Só que agora, galera, deixa eu mostrar ali como é que tá lá na parte de baixo. Também tem bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês. Se liga só, se vocês acham que lá em cima tava bagunçado. Olha só como é que tá aqui na parte de baixo, que é onde vai ficar a nossa sala gamer. E olha que assim, essas bagunças, elas estavam todas acumuladas aqui nesse cantinho. Eu tirei porque eu quero, né, ver o que eu vou ter que jogar fora, o que é pra guardar. Porque tem muita caixa aqui que tá vazia também. E essa parte aqui do lado, galera, olha só, é mais as caixas dos armários, né. Então tem bastante caixa vazia aqui que eu tenho que jogar fora, isopor, enfim. Mas o mais importante tá aqui ao lado, que é o outro armário que eu comprei na parte de baixo. Que é pra colocar também algumas bagunças. E esse armário aqui, eu vou aproveitar tanto essa parte de dentro, quanto essa parte aqui de cima, né. Dá pra colocar bastante coisa, e eu vou colocar até a mesma coisa aqui em cima, tá galera. Vou deixar um monte de coisa aqui mutuada, porque o mais importante pra mim, que eu acho que vai ficar mais bonito, vai ser essa parte de cá. Então eu quero limpar realmente essa área aqui, enfim. E como vocês podem saber, outra coisa que eu fiz também, inclusive hoje, foi colocar um suporte de televisão. Essa televisão aqui é uma Samsung de 49 polegadas, se eu não me engano. Eu comprei ela usada, tá. Mas ela tá muito bem conservada. E eu coloquei suporte de parede aqui, galera. Eita, olha só, esse suporte aqui é bem legal, ele consegue até afastar mais, eu deixei aqui mais ou menos nessa distância. E o que eu gostei é porque eu consegui esconder aqui onde vai ficar o cabo de rede, e ali é onde vai ficar a tomada. E mesmo que eu conecte a tomada aqui, galera, ele vai ficar muito bom, olha só. Escondeu tudo, e ficou bem embaixo da escada, que era onde eu queria. Então eu vou colocar uma rack aqui embaixo, que eu já tenho até, é uma rack que eu comprei usada também. E essa rack, ela tem as mesmas tonalidades desse armário. Então por isso que eu comprei um armário diferente pra esse lado, né, esse branco com uma madeira aqui, né, também. Então eu acho que vai combinar bastante quando eu colocar a rack ali. E aí aos pouquinhos, a sala gamer tá tomando forma. Vai ser um espaço muito interessante, quero colocar alguns puffzinhos, um sofá, não sei ainda como é que vai ficar, né. Depende também das oportunidades. Tô comprando muita coisa usada, aproveitando essa televisão aqui. Ela é 4K, mas ela não é 120 Hz, mas dá pra jogar uns gamezinhos. Quero colocar meu Playstation 4, meu Nintendo aqui. Então vai ser um espaço realmente, por exemplo, tô com uma galera junto aqui pra jogar. Ah, quem quiser jogar lá em cima no estúdio, vai ter PC também. Então dá pra fazer até uma lan house aqui, sem dificuldade. E pra mostrar aqui pra vocês, é bem espaçoso também esses armários, olha só. Aqui por dentro ele tem 3, né, divisões. E são divisões maiores do que os de cima, né. Então se eu tentar abrir aqui pra vocês, são bem idênticas. E deve caber bastante coisa. Mas como eu expliquei pra vocês, eu vou encher de coisa nesses armários aqui. Até mesmo na parte de cima aqui, tá. E sim, eu acho que pra quem é bem atento, deve ter percebido que aqui tem uma janela, né. Que é essa janela de madeira aqui que eu coloquei. Mas por que que eu fiz isso, galera? Primeiro, essa janela aqui, ela não tá combinando com nada aqui nesse quarto. Tem uma outra janela aqui, ó. Tá vendo que eu até pintei ela de branco. E essa de madeira aqui, ficou meio destoante. Só que eu deixei ela aqui, porque eu não consegui ter dinheiro pra trocar, colocar uma outra janela mais bonita. Então pra esconder, eu coloquei aqui mesmo, na frente. Eu queria que tivesse ficado mais certinho, né. Porque um dos lados sempre fica aparecendo, né. Por mais que eu fechei isso aqui. O outro aparece. Mas quando eu colocar o muro de caixa aqui, vai esconder aquela parte de cima. Mas essa parte aqui do lado, não teve o que fazer. Um lado bom é que eu não perdi tomada, né. A tomada que tava nessa parede, eu ainda consigo usar. Então, pelo menos isso. Mas ainda assim, eu acho que ficou muito bom, sendo bem sincero com vocês. E eu já tenho até um projeto. Como que eu quero que fique aqui a sala gamer futuramente. Eu acho que eu não mostrei ainda, né. É um projetinho 3D. Eu fiz um lado setup de cima. Eu também fiz aqui pra baixo. Na verdade, foi. A empresa Lix Studio que fez. Eu vou deixar aqui na descrição. São, assim, pessoas incríveis. Muito bacanas e você consegue lá montar o seu projeto com eles. A ideia é tentar aproximar, né. Colocar essa televisão, fazer um espacinho pra jogar, enfim. E aqui vai ser, né. Um espaço ali de lavanderia, essas coisas, tá. Mas vai ficar muito legal, na minha opinião. Quando a gente se afasta assim, dá pra perceber que fica muito bonito, né. Tira essa bagunça toda aqui. Então agora, eu vou tentar dar mais ou menos uma organizada, galera. E depois eu volto e mostro pra vocês como é que ficou o resultado. Eu tô bem ansioso aqui, porque é um sonho, né. Se tornar realidade. E é óbvio que a gente fica bem feliz também. E quero mostrar pra vocês aí toda a evolução. Eu tô bem ansioso. Eu tô bem ansioso. E esse daqui foi o resultado de montar o armário e fazer toda essa organização. E pessoal, como dá uma satisfação de olhar aqui e não ver mais aquele montuado de coisa. Eu, assim, aproveitei, né, que eu tive que mexer em muita coisa, tanto aqui quanto lá embaixo. E até coloquei o robozinho aspirador aqui pra trabalhar, porque tava cheio de poeira. A gente vai tirando as coisas, é bem normal ficar lotado. Mas, olha só. Isso daqui, galera. Bem organizadinho. E assim, pode não parecer, mas existe uma lógica aqui que eu fiz, pelo menos nessa parte de cima. Que é o seguinte. Esses produtos que estão aqui, ó, nessa fileira, são aqueles que eu já fiz um boxe e tenho que fazer algum vídeo específico pra eles. E aqui embaixo, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ficam os produtos que eu ainda não abri, nessa parte de cima, ou aqueles que eu já fiz vídeo e tudo e até vou vender, tá? Então isso aqui é bazar, tá? E sobrou no último bazar, quem tiver interesse. Eu acho que tem o Matthew MK80, ABM066, tem também o EK98, tem microfone, HHOD, tem até memória ali. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo no Instagram, que eu sempre deixo aqui na descrição. Nesse lado, galera, que também tem chave, eu já deixei produtos que eu já fiz vídeo, ou produtos que eu comprei pra uso próprio mesmo. Que eu não vou ter intenção de ficar mexendo, né? Óbvio que talvez, futuramente, eu posso até vender uma coisa ou outra. Mas, no geral, deixei bem organizadinho também. E olha, eu até me surpreendi, porque é bem resistente, né? Vocês sabem que teclados desses, assim, são bem mais pesados, caros. E eu acho que ficou legal. Até deixei umas plantinhas aqui, porque eu não sabia onde colocar. Na parte de cima, eu deixei alguns produtinhos e também a minha caixa de som. E até um suporte ali, escondido, pra não aparecer tanto. Esse cantinho, eu deixei um suporte pra celular, que eu sempre uso pra gravação de vídeo. Tem minhas mochilas, que eu uso no dia a dia, pra trabalho. E essa mesa aqui ficou livre pra eu até trabalhar de home office. Ou fazer alguma gravação de vídeo, ou enfim, né? Dá pra aproveitar bastante. Tem até ali uns enfeites com os funkozinhos que eu tenho. E é isso, galera. Ficou, nossa, muito bom, né? Curti demais. Agora, só tá faltando mesmo, nessa primeira parte, né? De melhorias pro setup, colocar a persiana, que eu até já comprei. Porque eu acho que vai ficar muito mais estiloso, mais bonito. E sei lá, eu quero preencher essa parte aqui. Eu não sei o que eu faço. Até esse colchão, mas eu posso colocar, de repente, uma poltrona, não sei. O que vocês acham, né? Dá uma sugestão pra mim, porque vai ser muito legal. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou a parte de baixo, que eu acho que tava mais bagunçada também. E olha só como que ficou muito clean, galera. Eu realmente tive muito trabalho, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo, era ontem, de tarde. E eu só fui finalizar também essa organização de tudo. Hoje, na parte ali, mais ou menos meio-dia, enfim. Então, assim, demorou bastante, eu fiquei bem cansado, mas o resultado ficou excelente, tá? Tudo organizado, muita coisa joguei fora. Inclusive, né? Eu até postei no Instagram, eu vou comentar aqui com vocês. Eu tenho um defeito, um toque, não sei se vocês também têm, que eu simplesmente não consigo jogar as caixas de qualquer coisa que eu compro fora. Mesmo que são coisas que eu nem pretendo vender. Exemplo, tá? Tem algumas minuídas no meu PC que eu não vou vender, mas eu não jogo as caixas fora. Ontem, quando eu fui organizar, eu me esforcei pra jogar muita coisa fora. E realmente teve bastante coisa aqui que eu me desfiz, né? De caixas. Mas eu ainda tenho esse problema, então eu mantive algumas caixas ainda, né? Tem ali, ó, das minhas fãs. Tem dos Helix, né? Tem também ali dos meus controles, enfim. Mas um monte de coisa, ó. Coisas da Echo que eu deixo a caixa aqui, né? É uma maninha, um toque que muitas pessoas no Instagram falaram que também tem. Se você tem essa doença de guardar as caixas que você não vai usar mais, deixa aqui nos comentários. Quero saber de vocês também. Mas basicamente ficou bem organizadinho, né? Na minha opinião, tá bem legal. Ficou melhor do que eu imaginei, sendo bem sincero. E aqui do lado, galera, também, né? Eu deixei bem organizado. Tem meus videogames ali. Ali tá um monte de tranqueirinho. Ali tem uns joguinhos que eu também deixei. As coisas da impressora, que tem uma impressora aqui, ó. Que ela até funciona por Wi-Fi. Então eu não preciso deixar conectado no PC, que era um problema. Eu não gosto de deixar impressora no PC ainda. Essa daqui, como ela é Wi-Fi, eu só ligo e imprimo o que eu quero pelo celular mesmo. Mando pra cá e já era, tudo certo. E uma outra coisa que eu tenho aqui, mas eu quase nunca mostro pra vocês. É que eu tenho o PlayStation VR, que eu acho bem interessante. Tem vários joguinhos legais. Só que eu não tinha um espaço suficiente, né? Só que agora vai ter espaço pra jogar sem problemas. Enfim, aqui você já sabe, né? Tem a TV, que eu vou colocar uma rack. Aqui embaixo tá pra chegar essa rack. Aqui tem alguns gabinetes. Esses aqui, inclusive, eu vou já... Tem um dono, né? Que eu tô esperando ele vir buscar. E esse outro aqui eu vou vender, provavelmente. Esse aqui é um quadro que eu tinha na minha sala. Tô pensando em colocar esse quadro mais ou menos aqui, nesse espaço aqui. Tá meio vazio, não sei o que vocês acham. Mas, futuramente, colocar talvez um sofá, né? Algumas poltronas aqui também. Eu não sei o que vocês acham que dá pra fazer aqui nesse espaço. Eu acho que tem muitas possibilidades. Tampamos, né? A janela, acho que ficou legal. Dá pra perceber aqui, né? Que tem uma janelinha ali, tá meio escondidinho. E aqui ainda ficou bem claro. Então, eu acho que ficou excelente. Enfim, galera, esses armários da Madeira Madeira, eu gostei. Demoraram um pouquinho pra chegar, coisa de uns 15 dias. Porém, o resultado me agradou bastante. Deu pra organizar. E agora é a sensação de paz e tranquilidade. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar pra vocês tudo o que eu organizei. Arrumei tanto no quarto sala gamer quanto lá no setup. E é isso. Muito obrigado por ter visto todo o vídeo. Se for possível, não esquece de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Mostrando pra vocês. Valeu e um abraço. Tchau, tchau.